O que a NEC Corporation espera da sua gestão à frente da NEC Brasil? Bom, a NEC Corporation espera que nós voltemos a crescer no Brasil e que consigamos outra vez assumir um lugar, uma posição de prestígio dentro do mercado de telecomunicações. Hoje eu acho que a NEC está bastante tímida no mercado, tem uma linha, uma gama de produtos muito grande e a gente tem atacado muito pouco alguns nichos da indústria. Então o que nós estamos fazendo nessa minha nova gestão? Nós estamos mantendo o foco como integrador nas empresas do mercado de telecom, nos CSPs e estamos buscando todo o crescimento nos setores da indústria, de setor público e na parte de empresas. Então mais ou menos assim, em números, Ana, acho que hoje dois terços da nossa receita vem de CSP, mas nós estamos enfocando dois terços dos nossos recursos para trabalhar na área com maior potencial de crescimento, que seria setor público e a parte de empresas. Quando você fala em setor público, voltar a trabalhar com o governo, como é lidar com isso num país como o Brasil, onde estados, municípios e o próprio poder federal passam por um momento econômico restritivo? Bom, o governo ficou muitos anos sem investir. Então a NEC hoje tem grandes parcerias dentro do mercado do governo. Nós fazemos, por exemplo, todo o reconhecimento facial em todos os aeroportos que tem borda com o mundo exterior. Também fazemos a parte de biometria em alguns estados e o que a gente está buscando fazer é crescer. Então hoje eu faço a biometria em três estados brasileiros e eu vou buscar fazer com outros estados no Brasil. E a gente acredita que vem num período de falta de investimento. Então o governo precisa entrar nesse momento da transformação digital e a gente acredita que ele vai investir um pouco mais pesado, não só na parte de segurança pública, como também na parte de digitalização. Quando a gente fala no 5G, você coloca assim, a NEC quer ser integradora, quer ser orquestradora junto às empresas de telecomunicações. Como é isso? Quer dizer, como é que vocês vão atuar no 5G? A NEC quer ser uma competidora no 5G? Isso, a NEC quer jogar forte aqui no Brasil em 5G, como ela já está jogando bastante forte no mercado japonês. Mas a visão da NEC é muito, não simples, mas é muito clara em relação ao papel no 5G. Nós acreditamos que o 5G não vai crescer, não vai ser exitoso sem parcerias. Por que isso? Essa é uma revolução digital total que o mercado está enfrentando. A indústria se chama da quarta revolução industrial. A quarta e é muito diferente das outras revoluções. Porque as outras revoluções, primeiro foi com a entrada da indústria, depois veio o automóvel, depois nós tivemos o PC. Agora não, agora existem várias frentes disruptivas de tecnologia no mercado que vão chegar junto com o 5G. Estou falando não só do 5G, mas eu falo da inteligência artificial, eu falo da criptomoeda e também do carro autônomo. Então são disrupções muito fortes na indústria que isso convergido vai precisar de muitas verticais dentro da nossa indústria para que a gente possa ter o êxito dessa tecnologia. E como a NEC se posiciona? Ela se posiciona como líder de integração, integrando não só a tecnologia, mas também como aplicações. Então a NEC hoje tem, por exemplo, no Japão, trabalhando com a NTT do Okobo, mais a NEC, mais a prefeitura de uma cidade perto de Tóquio, para desenvolver verticais para que esse mercado cresça. Então esse é o nosso papel forte e integrador. Cidades inteligentes são o alvo? Cidades inteligentes é uma... Na realidade, cidades inteligentes não necessariamente precisamos do 5G, isso já acontece. A NEC é uma das pioneiras nesse mercado. Então se a gente olhar a Europa hoje, a cidade de Santander, que começou a implementar cidades inteligentes alguns anos atrás, a NEC, através de uma parceria com a municipalidade, com a prefeitura e um operador de telecomunicações espanhol, desenvolveu uma plataforma capaz de gestionar, de gerenciar as várias verticais que a prefeitura desenvolveu. Então, por exemplo, hoje você vai em Santander, os caminhões de lixo, eles são sensorizados. Eles te medem ruído da cidade, te medem nível de poluição, de contaminação, te medem nível de umidade. Os jardins são todos sensorizados, então em vez da gente ter o regador todos os dias, o regador só entra mesmo para regar o jardim, no dia que a umidade está muito seca, muito baixa, pressão da água, iluminação pública. Então, todas essas verticais, elas se consolidam dentro de um centro de gerência e a NEC, além de ter feito a integração de câmeras, dos sensores, ela construiu, junto com a telefônica, nesse caso, uma plataforma para fazer a gestão de todas essas verticais. A NEC aqui no Brasil tem se caracterizado por crescer com aquisições, como foi a aquisição da Arcon, que trouxe cibersegurança. Essa linha de aquisições prossegue? Você está mirando a aquisição para crescer? Então, hoje, nesse exato momento, não. Nesse exato momento, nós estamos olhando muito o leilão da Anatel, as definições de frequências, para que a gente possa definir a nossa estratégia, se a gente vem com uma estratégia de produto 5G direto, dependendo da frequência, ou se a gente seguirá só com a estratégia de Open Run, que nós também estamos atuando no mercado de estrutura aberta, de Open Run, mas de aquisições, não. Bom, talvez um próximo passo da NEC seria entrar através de uma PPP e um projeto de cidades inteligentes. Esse é um desejo que nós temos, de crescer um pouquinho fora do mercado puro de telecom, mas fazer o desenvolvimento de uma parceria público-privada e que, talvez, podendo ser um grande player de uma iluminação pública, de uma cidade inteligente, algo parecido. Quando você fala que vocês estão observando o leilão do 5G, isso significa que, por exemplo, a NEC poderia voltar a fabricar no Brasil, dependendo da frequência escolhida, para atender as operadoras que vão ter o 5G? O que vocês estão olhando exatamente com relação a frequências que há na Telva Ribeira? Então, talvez seja muito prematuro, falar em voltar a fabricar no Brasil, mas a NEC, sim, está olhando com bastante atenção. A NEC, hoje, fornece o rádio no mercado japonês para a tecnologia 5G. A gente acredita que 5G vai ter uma capilaridade muito grande, que vai exigir uma demanda muito alta de rádio. E, dependendo dessa demanda, sim, a NEC poderia voltar a fabricar no Brasil, mas hoje ainda é prematuro essa análise. Quanto a expectativa para 2020 e para a NEC? Então, a nossa expectativa é que 2020 seja um ano bastante positivo. A gente está buscando um crescimento de dois dígitos para 2020. O mercado brasileiro volta a investir forte em tecnologia. Como eu te disse no início, eu redirecionei toda a nossa força, tarefa de vendas, para atacar setor público, setor privado. Logicamente, continuando com o trabalho que a gente vem fazendo fortemente com os operadores, mas eu pretendo crescer muito forte nesse mercado. Obrigado. Obrigado.